E aí meus amiguinhos, meus milionários, como é que vocês estão? Estão bem? Eu estou pronta, hoje vamos sair de férias Olha só isso, olha o meu look Olha que cintura é essa? Que barriga é essa, gente? Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, bem 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 Foi muitas medidas, é lógico que eu alcancei a meta que eu queria, 65 quilos Eu fiquei assim muito tempo imaginando, ai quando eu chegar aos meus 65 quilos Cheguei, gente, ontem eu comi, né? Ontem à noite eu comi, vocês viram que eu comi Quebrei meu jejum com 3 moranguinhos, não consegui mais comer morango, não sei porque não consegui Mas eu comi depois aquela comida, eu fiquei assim pensando, ai meu Deus, eu comi Agora o meu corpo vai fazer aquela bomba relógio, vai querer engordar Só que não, hoje de manhã me pesei, não engordei uma graminha sequer, estou com 65 redondo Lógico que não abaixei, mas estou com 65 Agora já são meio dia e eu ainda estou de jejum, vou ver com o que que eu vou quebrar o meu jejum agora Porque eu preciso comer um pouquinho, mas uma coisa bem leve, mas lógico que eu vou mostrar pra vocês Bem meu povo, olha só, feijão que eu fiz ontem, quem tá assistindo os meus vídeos sabe que ontem eu fiz o feijão Aqui, aqui tudo pra congelar, e eu vou comer isso aqui agora, ó, já comi alguns morangos Mas eu vou comer, é, esse ó, dois ovos cozidos e eu vou comer esse tutano aqui Mas o feijão vai ser pra congelar porque eu não vou comer muito feijão Quer dizer, eu vou comer feijão, que é esse aqui que a gente vai levar de férias Mas aí eu vou evitar de comer agora pra não comer duas vezes porque feijão engorda Então vou comer só esse aqui, esse tutaninho Pra não dizer que eu não vou comer feijão, ó, tem dois carocinhos aqui de feijão Vou comer agora esses ovos e já comi, assim, uns três moranguinhos Então esse vai ser já uma hora da tarde, então vai ser minha quebra de jejum agora Olha que legal, meu povo, nossa caravana, estão saindo agora, super feliz da vida Vamos acampar Amo, gente, amo, amo, amo essa coisa de roça, essa coisa de lavar roupa na mão É comigo, meu amor, comigo, mora na Zoropa, mas eu gosto dessas coisinhas também, viu? Bem, queridos e queridas, chegamos aqui no acampamento já Aí vai ser só descansar, deixa eu falar algo aqui muito interessante Esse vestido aqui não dava, gente Não dava, não dava, eu tô super contente Nossa, é, porque a gente veio de acampamento hoje, né? Porque se não, eu tinha feito 14 dias Tinha, 10 dias, ah, gente, mais 4 dava, né? É, eu comia aqueles dois ovos e aquele tutano Sendo que não tinha mais nada no tutano, né? Que ficou tudo no feijão, tutano Gente, parece que eu comia um prato, assim Ah, eu tô até agora, já são... deixa eu ver que horas aqui Já são quase 4 horas da tarde E desde aquela hora de meio-dia eu tô, assim, estufada só com dois ovos cozidos E não vão contar nem tutano, né? Tô estufada ainda Gente, essa é a nossa casinha Ainda não tá pronta, né? Tá tudo bagunçado ainda Ali vão dormir os meninos Mas podem ver Que em todos os lugares também tem dessas casinhas, ó Então, pessoal, chegamos agora Já ajeitamos tudo Lógico que eu fiquei cansada Agora eu estou procurando supermercado Pra que eu venha comprar salada Porque o meu marido disse Ah, a gente vai comer só feijão, pão Tá louco, mano? Eu, comer feijão e pão Tá... Eu, hein, né? Aí eu tô atrás agora do supermercado aqui Do acampamento Pra que eu possa Comprar salada Fazer Aí eu como com um pedacinho de carne Vou ver o que que eu posso fazer Pra que nada Venha me tirar dos meus 65 quilos, mano Entendeu? Sofri 10 dias Sofri, não, que não foi sofrido Passei 10 dias E agora estragar tudo por causa de um pão? Não, jamais Jamé Jamé, jamé, jamé Consegui comprar alguma coisa, ó Só verduras Tô muito chique, né? Tô muito chique Olha só, pessoal Como é bem primitivo, ó Meu fogãozinho é pequenininho ali Lógico que a gente tem um fogão ali dentro Mas a gente não usa Porque senão vai ficar Empestado lá dentro do alho, né? Aqui estão as minhas panelinhas, ó Olha, eu tô ficando viciada No meu macarrão de abobrinha Acabei de passar naquela maquininha Que eu mostrei pra vocês Se está ali já pra lavar E eu vou fazer carne moída Olha, tudo com óleo de coco Aqui, ó Isso aqui é óleo de coco Só que aqui tá um pouquinho assim Frio, não tão... E eu comprei também, ó Pepino E o pepino eu refogo No vinagre de maçã Que é muito bom Então eu vou refogar E aqui, olha A minha saladinha Então vai ser uma coisa Bem light, meu amor Porque eu não sinto mais falta De macarrão De arroz De batata De pão Então ao invés da manhã Eu comer alguma coisa assim Ah, vou comer um pão Não Faz jejum Jejum Então, é O meu macarrão Eu sei que eu vou comer Eu acho que Uma ou duas colheres No máximo de feijão E... Meu amor Com macarrão de abobrinha Maravilhoso É, meu povo Já jantamos Nossa, eu comi bastante salada Esqueci de comer o meu pepino Mas eu comi o meu macarrão de abobrinha Com duas colherzinhas de... É... Feijão Então eu vou terminando o vídeo por aqui É... Tô tomando muito cuidado Pra que eu não venha engordar Nenhum quilinho E também É... Vou fazer minha caminhada agora Então Vou já já sair com meu marido Com os meus filhos Nossa, ó Da TPM ainda, ó Fazer a caminhadinha Pra que a gente possa gastar essas calorias Se movimentar um pouco, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.